Eu tô rebolando, te olhando, te enxigando Isso é pesada de barão Eu tô rebolando, te enxigando Que nina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô volando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota O invadente me botar Que menina louca, safadinha, me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô volando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota O invadente me botar Legenda por Sônia Ruberti